Construtora Casa Rápida. Há mais de 22 anos construindo qualidade. Casas de madeira, alvenaria, cidade, praia e campo. Projetos exclusivos e personalizados. Deixe tudo sob nossa responsabilidade. Projetos, administração e execução. Para mais informações acesse nosso site www.casarapidacuritiba.com.br Estamos na rua João Rodrigues Pinheiro, número 10, em frente ao terminal do Pinheirinho. Ou ligue 3327-1928. Construtora Casa Rápida. Construindo sonhos.